Alô galera dos iPhones, Fabio Jordan na área, hoje com muitas novidades da Apple pra vocês. Vamos falar sobre iOS 17, macOS, Sonoma, iPadOS 17 e muito mais. E já vamos de vinheta pra ficar atualizado. Começando pelo iOS 17 temos um novo app, é o Journal, que é um tipo de diário pessoal para você registrar memórias com músicas locais que visitou, fotos, podcasts e tudo mais que você quiser. E claro que o iPhone faz sugestões automáticas pra te inspirar. Outra novidade bacana é o modo Standby, que é um modo de repouso do iPhone. Quando você colocar o celular pra carregar, a interface fica na horizontal, mostrando a hora em tamanho grande, notificações, previsão do tempo, alarmes e muito mais. Dá pra usar widgets e personalizar de muitas formas. Bem bacana essa ideia, hein? Além disso, a Apple mostrou algumas atualizações de apps e funções já existentes. O app de telefone ficou mais moderno com os cartões de contatos, ou meio que uns posters de contatos. Agora você pode criar telas personalizadas pra cada contato, com fotos, fontes, cores e outros detalhes. E legal que outros apps podem puxar esses cartões pra deixar tudo mais bonito. Falando em ligações, agora o correio de voz tem transcrição ao vivo. Ou seja, se alguém te ligar e deixar uma mensagem, o iPhone faz a transcrição na hora do que a pessoa está dizendo. Assim, você pode ler a mensagem em vez de ligar pra operadora. E tudo é processado no próprio iPhone pra manter a sua privacidade. O FaceTime também ganha sua caixa de correio. Mas aqui, seus contatos podem deixar mensagens de vídeo. Assim, a pessoa não precisa fechar o aplicativo e mandar mensagem de texto ou voz em outro lugar. Já o app de mensagens do iPhone ganha recursos básicos e que muita gente pedia faz tempo. Agora dá pra deslizar com gestos aí pra responder mensagens específicas. Além disso, a transcrição de áudio também chega neste app. Tem também novos filtros nas buscas resumo de chats e localização direto no app. Falando nisso, agora dá pra fazer check-in por este app. Assim, os pais podem saber quando os filhos chegaram em casa e compartilhar localização automaticamente. E se liga que tem novidades no botãozinho mais que fica no cantinho da tela. Incluindo uma função de figurinhas que vale destaque. Você pode reagir com vários tipos de stickers e dá até pra transformar live fotos em GIFs. Tudo com recorte inteligente e rápido. Fora que as figurinhas podem ser usadas em todo o sistema. Uma novidade importantíssima é o bloqueio de nudes indesejados. Sim, isso mesmo. O sistema reconhece os peladões antes de você ver e te informa que pode ter um conteúdo indesejado. Assim, você tem a liberdade de só ver se realmente quiser. Tá gostando do vídeo? Então já sabe, né? Deixa o seu like e se inscreve pra ficar sempre atualizado aqui no Canaltech. E vamos de mais coisa boa. O AirDrop também tem novidades. Sabe quando você encontra alguém e quer passar o seu número? Normalmente isso envolve abrir o app de telefone. E aí o seu amigo entrega o celular pra você, digitar o número e assim ele pode salvar o seu nome na lista de contatos. Pois bem, agora é muito mais fácil. Com o NameDrop é só você aproximar o telefone que o cartão de contato já aparece no outro smartphone. E isso funciona até entre iPhone e Apple Watch. Um recurso parecido também serve pra enviar vários arquivos ou fotos. É só você selecionar na galeria e aproximar os celulares pra começar a transferência. E se por um acaso o volume de dados for muito grande, você pode se afastar que a transferência de arquivos continua por internet em alta qualidade e de forma automática. E olha só, outra função interessante aí. Agora o SharePlay permite sincronizar músicas quando você sai pra correr com alguém. Aí ambos podem curtir o mesmo som, ainda que usem celulares separados. Outra novidade muito bem-vinda está no teclado virtual. Já falamos esses dias em outro vídeo aí que o teclado da Apple tinha uma série de questões pra melhorar. E eles estão trabalhando pra isso. Agora ele tá cheio de inteligência artificial com autocorreção ainda mais precisa. E o iPhone aprende cada vez que você digita algo. permite também reverter palavras corrigidas incorretamente e faz predições dentro do próprio texto enquanto você digita. Fora que o ditado com voz também tá mais preciso. E falando em voz, se liga. Agora você pode chamar a Siri falando apenas Siri. Sem precisar dizer o e aí antes do nome da assistente. Que normalmente você falaria e aí Siri. Agora você pode falar só Siri. Já ativou até. E bom, pra você que tá perdidão no meio desse monte de novidades, tá na hora de ficar localizado. Então se liga que o Apple Mapas finalmente ganha a opção de mapas offline. Assim você pode baixar trajetos e orientações pra usar em qualquer situação, mesmo sem internet. E pra finalizar, o álbum de fotos de pessoas agora reconhece até o seu cachorro ou o seu gato. Diz aí, você é mais dog person ou cat person? Ah sim, e importantíssimo, tirando a dúvida que muita gente entrou aqui pra saber. A iOS 17 chega para todos os iPhones lançados de 2018 para frente. Ou seja, iPhone X, iPhone 8 e iPhone 8 Plus não serão atualizados. Gostou das novidades e quer muito um iPhone pra ontem? Então se liga que você tem que acessar o canaltecofertas.com.br que tá aparecendo na sua tela o QR Code, onde tem promoção de vários modelos de iPhone. É só você escolher o seu favorito. E a gente só solta as promoções quando tá com desconto de verdade. Então aponta o celular pro QR Code e acessa aí os nossos grupos de WhatsApp, Telegram, página do Instagram e aplicativo para Android e iOS. Assim fica fácil acompanhar. E agora, vamos ver as novidades do iPadOS 17. E pra resumir, ele é basicamente o iOS 16 em versão grande. Muita coisa que chegou ano passado no iPhone, agora também tem pra iPad. Mas resumindo, o iPad agora tem widgets interativos, em que você pode concluir tarefas, controlar luzes e mudar de música sem abrir os aplicativos. É só clicar no próprio widget. O iPad também recebe múltiplas telas de bloqueio, com diferentes wallpapers e até efeitos animados em câmera lenta. Dá pra mudar fonte, cor, inserir widgets e acessar vários timers na tela de bloqueio. Uma novidade show é o app de saúde, que finalmente chega ao iPad. Então você pode controlar suas atividades, medicamentos, tendências e tudo isso sincronizado com o iPhone. A Apple também destacou muitas funções de PDF, com a integração com o sistema. Sendo que o iPad identifica campos pra preencher, dá sugestões automáticas, inclusive opções de assinatura. E mais, tudo fica ainda mais fácil se você tiver a Apple Pencil. Óbvio, né? Os caras não dão ponto sem nota. Fora a integração com o aplicativo Notas, que permite fazer anotações, colocar vários PDFs numa mesma nota e usar recursos colaborativos, em que todos podem ver o que está sendo alterado em tempo real. Pra finalizar, o iPadOS tem melhorias no Stage Manager, que deixa ainda mais fácil o gerenciamento de apps e janelas quando o iPad está conectado a um monitor externo. E se liga só, iPadOS 17 estará disponível para iPad Pro de segunda geração ou mais recente, iPad Air de terceira geração em diante, iPad Mini de quinta geração ou mais novo e também para o iPad de sexta geração para cá. E aproveitando que o MacBook está aqui na mesa, agora vamos falar de macOS 14, também conhecido pelo apelido de macOS Sonoma. Começamos com a chegada de widgets interativos diretamente no desktop. Eles podem ser posicionados em qualquer parte e até sincronizados com o iPhone. A Apple também destacou o Game Mode, que promete melhorar o desempenho do sistema com jogos. Bastante óbvio essa, mas beleza. Essa novidade funciona com qualquer jogo e agora o sistema tem melhor resposta com os controles de Xbox e Playstation. Uma coisa bacana é que a marca até chamou Hideo Kojima para o anúncio de Death Stranding para macOS. As videoconferências também foram melhoradas graças ao Present Overlay, nome bonito. Um recurso fácil aí para você ativar que permite inserir o seu rosto numa bolha flutuante que fica sobre a apresentação que você estiver fazendo. Além disso, o macOS tem um recorte preciso de imagens e alterações de fundos, com profundidade de campo e ajuste de desfoque de fundo. Bacana também é o seguinte, essa função aí vai poder ser usada no FaceTime, no Zoom, no WebEx e também no Microsoft Teams. Já o Safari ganhou uma das maiores atualizações que nós já vimos. Agora ele tem navegação privada bloqueada com senha e ainda suporte para múltiplos perfis de usuários. O que é ótimo porque agora você pode separar os sites e senhas do seu trabalho, da escola e de uso pessoal em diferentes perfis. Fora isso, o Safari agora permite compartilhar Pesquis com amigos. E para você que não sabe o que é Pesquis, se liga que a gente já soltou vídeo aqui no canal. Deve estar aparecendo um cardzinho aqui, se não também joga na busca aí que está fácil. E mais, finalmente temos web apps no macOS. Sim, você pode transformar um site em um aplicativo que fica diretamente no dock do sistema. E aí o macOS trata esse site como um aplicativo qualquer. Ah sim, e vale ficar ligado que vários recursos citados para iOS e iPadOS também chegam no macOS. Como é o caso dos bloqueios de nudes, do teclado melhorado, dos PDFs mais interativos e das mensagens otimizadas. E para finalizar, o macOS também ganha novos protetores de telas, com belíssimas paisagens de Hong Kong, do estado do Arizona e claro, das colinas de Sonoma. Daí inclusive o codinome da nova versão do sistema. E bom, para os usuários da Apple TV, vale ficar ligado que o sistema TVOS agora tem uma central de controle bem mais completa. Cheia de widgets e opções para ver dispositivos e também controlar equipamentos inteligentes da casa. Deu para ver que o widget voltou com tudo, né? O negócio que a gente via lá no, sei lá, Windows Vista, agora está bombando no sistema Mac. É o widget para todo lado. Outra coisa bacana é que agora dá para usar as fotos do iPhone como screensaver na sua televisão. E mais, dá para usar o FaceTime em tamanho gigante na Apple TV. É só colocar o iPhone na frente da televisão para que ele sirva de câmera e você pode ver todas as pessoas das videochamadas na telona. E sabe que horas são? Hora de novidades do Apple Watch, é claro. Dando continuidade aqui, vamos começar pelo mais importante. Uma nova interface animada do Snoop. Só isso já valeu o evento todo. Então, deixa o like, se você também ama o Snoop. E fica ligado que logo tem essa interface bacana aí. Outra watch face é a palette. Com cores suaves, que são alteradas ao longo do dia. E olha só, agora, ao girar a coroazinha aqui do lado, você tem acesso aos widgets, com informações importantes, medicamentos, reuniões e muito mais. A Apple chama essa função de Smart Stack, que puxa dados relevantes. Mas você pode adicionar os seus próprios widgets. Falei que o negócio é widget, todo sistema agora é widget. Que aí pode ser muito bom pelo visto. Já para quem viaja muito, o relógio mundial agora muda a cor de fundo, baseado nos diferentes fuso horários. Então, fica fácil saber se está de dia ou de noite ao falar com pessoas de outros países. O aplicativo de atividades físicas também tem novo design e até novos modos de exercícios. Para quem ama andar de bicicleta, agora o WatchOS pode se conectar com sensores Bluetooth da sua bike. E sincronizar dados com precisão para um acompanhamento completo. Sensor Bluetooth na bicicleta. Tipo assim, não é qualquer bicicleta, está entendendo? E olha só, a Apple Watch também passa os dados do seu pulso aqui, da sua mão, para melhorar a precisão em exercícios como golfe e tênis. Eu adoro golfe. Se você também gosta de golfe, deixe seu comentário aí. Mario Golf, inclusive, muito legal. Manda likes. Outro exercício adicionado é para trilhas. Pois é, para você que faz caminhada no mato, aí se liga. Inclusive, tem recursos aí para marcar pontos úteis no mapa. Como o último local em que você teve acesso ao sinal da operadora. Que pode ser super útil, né? Para caso você se perca no meio da floresta. Para finalizar, o aplicativo de saúde ganha novidades para cuidar da sua saúde mental. Assim, você pode adicionar como está se sentindo ao longo do dia. Algo que funciona também no iPad e no iPhone. Inclusive, dá para você preencher questionários aí para monitorar questões de saúde, controlar, sei lá, depressão, ansiedade e por aí vai. E mais, o seu relógio também pode monitorar a saúde da sua visão. Já que ele detecta quanto tempo você passou durante o dia com acesso à luz diurna. À luz do sol, de fato. O que é um indicativo aí preventivo para evitar a miopia. Já o iPad e o iPhone também tem novidades aí. E eles podem mostrar quando você está muito perto da tela. Evitando que você force a visão de forma desnecessária. Cara, parece que eu estou há uns três dias gravando aqui. É tanta novidade que não acaba mais. Para finalizar, a Apple mostrou novidades do AirPlay. Que agora aprende as suas preferências. Vou dar um exemplo. Se você costuma ouvir música durante o jantar, toda noite, os seus aparelhos sugerem para quando você estiver na cozinha, de forma automática, para você se conectar ao seu HomePod. Ou seja, só para que tenha o HomePod para ouvir. Só os aparelhos da Apple, né? Além disso, teve a demonstração do AirPlay em hotéis. Sendo que através de um QR Code, que aparece na televisão, você pode sincronizar com o Wi-Fi e jogar as coisas da tela do celular para a TV. Uma pena, claro que isso aí só vai estar disponível em hotéis selecionados até o final do ano, informação da própria Apple, e hotéis selecionados dos Estados Unidos. Então, se um dia vai chegar isso aqui no Brasil, não sabemos. Agora me diz aí, gostou das novidades? Qual que foi a sua preferida? Deixa o seu comentário, manda like, se inscreve, ativa o sino e é isso aí. Eu sou o Fabio Jordan, valeu, é nóis que voa. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho